Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo até você todas as luzes do conhecimento arcano, do conhecimento espiritual, nossa família fantástica só cresce, temos amigos aí em vários países e cujo carinho somos muito gratos. Lembrando sempre que é importante você se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, porque isso nos ajuda como produtores de conteúdo aqui no YouTube. Índia Sagrada, já fizemos alguns programas sobre a mãe espiritual da humanidade, que é a nossa querida Índia, e hoje não é diferente, hoje nós vamos fazer outro programa especial, porque a nossa maior representante da Índia Mística tem sido a nossa querida amiga Rebeca Angélica, que está conosco diretamente da Índia, da Cidade Sagrada de Rishikesh, e ela participou, pessoal, recentemente do maior festival religioso da Índia, do hinduísmo, e talvez o maior festival do mundo religioso, que é o Kumbha Mela. Então ela está aqui para compartilhar conosco como é que foi essa experiência, inclusive nesse momento de pandemia, e transmitir um pouquinho dessa vibração sagrada da Índia a todos vocês. Tudo bem com você, Rebeca? Tudo jóia, Jamil. Gratidão pelo convite, novamente, de estar aqui na casa de vocês. É com muita honra que a gente vem compartilhar um pouco do que toca o nosso coração. Viemos para a Índia agora, recém chegamos aqui, acho que uns 10 dias que estamos aqui, e viemos justamente devido ao festival, a esse festival chamado Mahakumbha Mela, que eu vou estar explicando um pouco. Acho que agora todos os holofotes do mundo estão noticiando sobre esse festival, devido a um momento delicado que o planeta passa e houve a questão da aglomeração. Mas eu gostaria, sim, de trazer um pouquinho de luz, o porquê que os indianos, nessa ânsia de buscas espirituais, os fazem reunir, mesmo nesse momento tão delicado, a ponto do governo não barrar. Isso também eu acho um dado importante, que o governo fez lockdown em vários momentos aqui na Índia, muito restritos, e neste momento o primeiro-ministro se pronunciou muito levemente, só no pedido de não continuarmos a fazer os banhos, né? Mas uma coisa muito suave, né? Muito assim, deixando na mão das pessoas mesmo. E eu gostaria de trazer um pouco de luz, assim, um entendimento mesmo que superficial, porque ele é um evento muito complexo no seu entendimento. Até mesmo eu, para eu poder montar essa compreensão, eu senti como se eu estivesse tecendo, montando um quebra-cabeça, pegando uma informação aqui, uma informação ali, e juntando para ver o panorama do que significa esse ritual, esse festival. Então, é mais nesse sentido, para que o mundo também saiba do porquê que os indianos tão fervorosamente estão se dirigindo a esses banhos ritualísticos, neste caso, ao Rio Gange. Perfeito. Lembrando que a Rebeca Angélica, ela é diretora, presidente e proprietária da Govinda Turismo, que é uma empresa diferenciada, é a empresa com a qual a Realidade Fantástica fez a sua viagem à Índia. E nós vamos falar dessa empresa, porque ela é muito importante e presta um grande serviço cultural e espiritual aí na vida de tantas pessoas, centenas de pessoas, né? Mas a gente vai falar disso. Lembrando também que o Kumbamela, a que a Rebeca se refere, foi considerado pela Unesco, se não me engano, o patrimônio mundial e espiritual da humanidade. Então, vamos juntos aprender com a Rebeca o que é, então, Rebeca, esse grande festival, né? Que chega a ser patrimônio imaterial da humanidade. Exatamente. Então, vamos começar a tecer essa tela, tá, Jamil? Eu preciso explicar algumas coisas isoladamente, para depois unir todas elas e montar o panorama, tá? A primeira coisa que é bem vivo na mentalidade do indiano é a questão da astrologia. Então, esse aqui, ele é um evento astrológico. Então, existe uma junção planetária que faz com que as energias disponíveis no planeta estejam, de certa forma, configuradas e o indiano, ele tem um conhecimento e uma intimidade muito grande com a astrologia, porque ela faz parte de um compêndio de conhecimentos que provém dos Vedas, né? Os Vedas são essa literatura milenar, que está, que veio para a humanidade com a própria raça humana, porque você não sabe exatamente quando esse compêndio de conhecimentos chega até a humanidade. Então, ele tem algumas datações de quando ele foi escrito, mas foi um conhecimento que, por milênios e gigantesco em diversas áreas, não só na astrologia, mas na medicina, mas na arquitetura ritualística, os mitos, todo esse compêndio, ele chega para a humanidade na forma de transmissão de mestre para discípulo, de uma forma até secreta. Você não conseguiria ler um trecho e compreendê-lo, porque ele é como se fosse chaves que tem dentro desse conhecimento. Então, ele precisa de um mestre que explique esse conhecimento. Então, ele foi transmitido de forma oral, os versos literis lips, exatamente na mesma entonação, na mesma quantidade de sílabas, era uma métrica sagrada exata que foi transmitido. E nisso veio a astrologia. E esses conhecimentos, eles se incorporaram no cotidiano até atualmente da vida do indiano. Então, falando agora, colocando o foco na astrologia, por exemplo, aqui na Índia não se faz nada sem consultar o mapa astral, nada de importante, um casamento, abertura de um negócio, uma viagem importante, nada se faz antes da consulta astrológica. A sinastria do casal é consultada. Então, eles têm bem essa dimensão do quanto os planetas, o Sol, o sistema solar, interfere na vida do indiano. Essa proximidade até com a própria natureza, né? Porque nós estamos imersos nessa natureza, nesse sistema planetário, né? E o Sol é aquele que nos dá a vida. Sem Sol não há vida. E a gente, às vezes, se desconecta desses grandes pilares de sustentação do planeta, né? Então, mas para o indiano, não. Isso é muito vivo, faz parte da tradição. Primeiro, trazer esse contexto da questão astrológica. Então, eles são, é uma conjunção de três, não é conjunção, desculpe, é a posição exata de três astros, que é o Sol, a Lua e Júpiter. Júpiter. Júpiter, que interessante. Júpiter, é. É que faz com que essa energia seja canalizada. E agora, vamos colocar de lado essa quebra-cabeça, vamos pegar mais um quebra-cabeça, tá? Mais uma pecinha do quebra-cabeça. Não deixa essa informação que depois a gente vai juntar com o seguinte. A próxima pecinha do quebra-cabeça é que existe aqui na Índia uma geografia sagrada. Além da hidrografia sagrada. Então, além dos rios, né? É muito famoso sabermos que o rio Ganjos, considerado sagrado, o rio Yamuna, conectado com a energia de Krishna, além dos rios sagrados, existe uma geografia sagrada. Então, se você vê no mapa os principais templos, por exemplo, de Shiva, eles estão alinhados quase que numa mesma longitude. Então, desde Amarnath, Kedarnath, e você vai descendo até os templos fortíssimos do sul da Índia, o alinhamento de templos milenares, onde a energia se instalou, né? Então, juntamente com a questão astrológica, existe uma marcação física geográfica dessas energias incidindo no planeta, né? E esse Kumbamela, esse Kumbamela de Hariduar, que é a cidade do lado de Hishikesh, que é o Kumbamela deste ano, ele está... ele faz parte de quatro Kumbamelas. Ele não é um. Na verdade, eles são quatro Kumbamelas que acontecem em quatro cidades diferentes, né? Que é Al-Habat, Nasik, Ujen e Hariduar, tá? Então, e eles estão alinhados nessa geografia sagrada da Índia. E aí, isso faz um paralelo com a nossa coluna vertebral. Ou seja, essa questão dessa geografia sagrada, ele traz uma conexão com a evolução da consciência humana. Então, se você vai estudar cada local isoladamente desses pontos sagrados, você vai conseguir fazer uma correlação com a evolução da consciência. Nossa, isso é sensacional, Rebeca, sensacional. Eu estou fascinado aqui com a riqueza espiritual desse festival. Se sabe mais ou menos quando ele começou, quem instituiu? É, na verdade, é assim. Ele não tem exatamente quando ele foi descoberto. Descoberto, não. Desde quando que ele é citado. Então, Mahabharata cita, Ramayana cita. Então, é coisa de milênios. É coisa de milênios. Mas existe um mito chamado a bateção do oceano de leite. Que é um mito muito antigo. Muito, muito, muito antigo. Que descrega a criação da Via Láctea. Em que os devas e os assuras, o bem e o mal. Num momento em que os assuras, os demônios, estavam dominando o planeta. E os devas vão pedir ajuda para Vishnu. Isso é um conto mitológico da criação. Um dos contos de criação da Via Láctea. E aí, Vishnu fala que eles têm que fazer as pazes. Uma trégua com os assuras. E Vishnu instrui, então, que eles façam uma bateção nesse oceano. Com a ajuda de Vasuki, que é uma naga. A naga de Shiva. Eles colocam uma montanha sagrada no meio. E eles fazem a bateção. Dessa bateção, saem tesouros espirituais. E saem venenos. Porque, na verdade, o que está associado ali? Esse oceano de leite é a nossa mente, consciente e inconsciente. Onde está todo o reservatório, tanto das coisas maravilhosas. Então, sai Lakshmi. Sai todas as potencialidades humanas. Sai Danvantari. Sai o veneno. O veneno, Shiva engole. E segura na garganta. E Parvati depois põe a mão na garganta de Shiva. Para que ele digira o veneno. Que é os nossos venenos internos. Então, o Yogi. O grande Yogi. Segura esse veneno na garganta. Através das práticas espirituais. Tudo, tudo, Jamil. Cada pedacinho que eu estou falando. Ele tem uma profundidade que é incomensurável. Então, eu estou contando, assim, bem resumidamente esse conto. Da onde dá embasamento ao cumbamela. Então, em algum momento dessa bateção de leite. Os devas e os açuras batendo esse leite. E saindo aquelas maravilhas e as coisas ruins também de dentro. Sai danvantari. Danvantari é o pai da medicina. Com o néctar da imortalidade. O que é esse néctar da imortalidade? Ele significa, não que este corpo se tornará imortal. Mas, é o autoconhecimento que nos faz compreender que a gente não é esse corpo. E quando a gente tem esse autoconhecimento, você se torna imortal. Porque quando você se percebe um ser liberto desse corpo, dessa mente, você se torna imortal. Então, esse é o néctar do conhecimento. Um número muito importante. Durante 12 dias, que significam 12 anos no nosso momento. Mas, dos dedos lá, eram 12 dias brigando pelo Amirita. Por esse néctar. E aí, eles caem em quatro lugares do planeta. Alahabat, Ujeng, Hariduar. Os quatro cumbamelas. Então, os quatro cumbamelas, é onde caem gotas do Amirita. É dali que tem a conexão mitológica. A Índia, como ela é muito complexa no seu entendimento, tem a parte cognitiva, que você compreende o significado. Mas, muito do significado também é transmitido através da mitologia. Porque daí, através da mitologia, você consegue ampliar também os significados que estão por trás de coisas que, às vezes, a mente consciente não consegue alcançar. Então, quando você ouve um mito, na sua totalidade e integridade, você consegue acessar conteúdos que, na lógica, muitas vezes, você não consegue. Então, é que você me perguntou, de onde começa? Então, em algum momento, eles associaram com esse mito para colocar a importância desse festival. E, Rebeca, uma coisa interessante, como é que se dá a mecânica mesmo do festival? No que ele constitui? E também, já aproveitando, me parece que ele tem uma peculiaridade, a cumbamela, que não são só os devotos urbanos que participam. Parece que existe uma tradição dos sábios do Himalaia descerem e participarem. Então, é uma rara oportunidade de ver alguns desses sábios ocultos. Seria isso? Exatamente. Esse é o maior festival em... Para você ter uma ideia, no Cumbamela, de 2013, que foi em Al-Arabat, tinha 120 milhões de pessoas. 120 milhões de pessoas. Agora, está tendo menos de 3 milhões por banho. Teve dois banhos, no dia 12 de abril e dia 14 de abril. Deu 2 mil e poucos milhões de pessoas. Mas, em comparação com 120 milhões que aconteciam, que aconteceu na última marra cumbamela de Al-Arabat. Então, os sábios, os sadus, os naga sadus, aqueles que nunca descem para a civilização, eles descem todos da montanha e são milhares. É impressionante, porque você... Porque como que eles ficam sabendo? Porque eles não têm celular, né? E eles não vivem em tribos lá em cima. Não tem uma tribo de sadu lá em cima. Eles vivem isolados. Eles vivem espalhados. Essa multidão de sadus vai subir os Himalaias e se perder naquela infinidade que é o tamanho dos Himalaias. Eles somem na imensidão dos Himalaias. E nesses festivais, eles descem. Então, é uma coisa realmente impressionante. Mistérios que a gente realmente não compreende. Na verdade, até o mistério que nos trouxe aqui, nem eu mesma compreendo, o que nos trouxe aqui com tamanha força. E tem um outro detalhe. Então, lembra que eu falei, presta atenção no número 12. Então, elas são quatro cumbamelas de três em três anos. Então, cada uma dessas cumbamelas, ela se repete de 12 em 12 anos. Então, essa de Alá Rabat, de Hariduá, que nós estamos vivendo hoje, ela vai se repetir daqui 12 anos. Quando? Quando Júpiter entrar em Aquário novamente. Porque Júpiter fica um ano em cada signo. Então, Júpiter, quando ele completar um ciclo de evolução, aí se completa o ciclo desse festival também, que simbolicamente é a evolução da consciência humana. Então, cada uma dessas cumbamelas, elas estão nesses ciclos de 12 em 12 anos. Cada uma dessas quatro. Essa de Hariduá completar 12 ciclos, ou seja, 144 anos, é como se fosse um ano do sistema solar. Então, só que isso aconteceu em Alá Rabat, em 2013. Por isso que deu 120 milhões. Porque ele completou um ciclo, desse ciclo de 144 anos de evolução da raça humana. Então, por isso que eu digo assim, ele é um tema muito complexo. E aí, eles falam assim, no que consiste? Consiste na entrada no rio. Então, todos esses quatro pontos, existe um rio. Então, existe um local físico, naquilo que eu falei, naquelas geografias sagradas, as cidades colocadas, e um rio. Então, o que simbolicamente, o que simboliza o rio para a tradição védica? Tem várias chaves de entendimento. Uma delas é a transmissão do conhecimento. Esse fluir das águas é a transmissão do conhecimento de mestre para discípulo. Esse fluir do conhecimento em forma das águas. É isso que purifica a mente. Essa purificação é a purificação da nossa mente. Através do quê? Do conhecimento. Do autoconhecimento. Olha, Rebeca. Isso é uma chave de compreensão. Que coisa sensacional. Eu imagino, né? Você que viveu isso agora, a carga espiritual, a egrégora espiritual que se forma... Depois eu quero compartilhar um pouco da emoção de estar lá. Uma outra chave de compreensão é porque você mergulha na água. Esse mergulho é um mergulho dentro da tua própria consciência e inconsciência. É esse mergulho de você fazer a bateção do leite, dos devas, do bem e do mal que existe dentro de nós. Para nós trazer à tona e digerir, como o Shiva fez, e digerir o veneno. Digerir as nossas questões. Para poder trazer o néctar. Para usufruir dos néctares, das belezas, das riquezas que a gente guarda como potencial humano. Todas as nossas riquezas que estão dentro de nós. Então, esse mergulho nas águas é um mergulho dentro do nosso próprio ser. E nesse mergulho, as águas do conhecimento vêm limpando. Mais ou menos, foram esses, a colcha de retalhos que eu montei, assim, para trazer essa compreensão dessa magnitude desse festival. Lógico que tem uma interpretação astrológica muito profunda. Nós tivemos uma aula com a nossa astróloga védica, que nos orienta, de três horas só sobre o dia do banho. Como estava exatamente o sol, o sol em ares, na sua potencialidade máxima de criação, no grau de maior exaltação do sol. Júpiter, tem várias chaves também de interpretação, pelo que eu entendi, o filho do sol é Júpiter. Então, Júpiter expandindo todo esse potencial criativo do sol. E a lua parece que ela está exatamente em oposição ao sol. Então, todo esse estudo profundo do momento do banho é algo assim. A minha astróloga, que é brasileira, só não está aqui porque ela não conseguiu o visto. porque as fronteiras não abriram, porque quem conhece do significado é meio que... Não sei se a gente fica um pouco cego para a questão de contaminação, essa questão assim. Eu não sei, porque foi mais ou menos um movimento que a gente sentiu. Como eu poderia vir, porque eu sou brasileira, mas tenho residência aqui na Índia. Então, eu não pensei duas vezes, falei assim, eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder essa oportunidade. Então, os indianos também não perderam. Só que, você veja que eles diminuíram muito, né? De 120 milhões, somando os dois banhos, eu 6 milhões. Então, eles não vieram massivamente. Vieram bem menos. Na verdade, Rebeca, foi mais uma aula, né? Foi um mini curso que você nos deu aqui, sobre esse festival tão sagrado, a sua carga simbólica, a sua carga espiritual. E fala um pouquinho da tua sensação, da tua experiência individual em participar desse Cumbamela agora, né? Como é que foi para você, como pessoa, participar, sentir a energia egrégora? Enfim, né? Tá. A primeira coisa, sim. Não sentia muita gente, tá? É impressionante que parecia até meio vazio. Falei assim, nossa, cadê as pessoas? Quando a gente estava chegando, até o Mohan falou assim, nossa, será que a gente está no dia certo? Cadê a gente? Cadê as pessoas? Que a gente estava esperando a multidão, né? A gente chegou, dava a sensação de vazio, né? E aí, a gente foi se aproximando do rio, e aí, a emoção vai tomando conta. A emoção vai tomando conta. E a gente chegou no exato, exato momento. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Onde estava acontecendo a adoração ao rio, o Arati. Então, assim, essas sincronicidades, elas são mágicas. Né? De você chegar no momento exato. Você veja que a gente pegou, né? Moto, nos dirigimos até lá. Chegar cinco minutos depois, porque o Arati dura dez minutos. Mas nós chegamos no momento exato do Arati, né? E vê aquela devoção, assim. E não parecia tanta gente. Aí, na hora do mergulho, nossa, o Mohan, assim... Claro, eu senti emoção, mas acho que o Mohan, por ele ser indiano, as vísceras todas, os antepassados todos, a história que ele carrega no corpo, né? Até por ele ter vivido muitos cumbamelas, né? Veio à tona. Então, foi uma emoção indescritível. Foi uma emoção indescritível. Lembrando pra... A água é congelada, é muito gelada. Mas se eu tivesse uma palavra pra definir aquela água, parecia doce. Doce. Me parecia uma água doce. Parecia... É... E uma vontade de voltar, de tomar mais, de mergulhar mais. É... Assim, uma sensação muito intensa de uma alegria. Na hora, me deu uma alegria muito intensa. E depois, um misto de querer sair coisa. Eu comecei a chorar muito. Não sabia o que que tava saindo. Parecia que queria chorar, chorar, e não sabia se era emoção, o que que era. Como se fosse uma pequena catarse acontecendo, né? E, assim, não tinha, assim, muita gente perto da gente. Era um espaço razoável. E aí, a gente começou a ver as imagens que começaram a colocar na internet. Até não parecia o mesmo festival. Parece que eles tão pegando foto de outro ano. Que não é possível. Aonde que tava essa gente que não tava lá? Porque a gente tava no local exato, onde tem... É o principal local. Não tinha onde ter mais gente do que aquele local. E fotos dos sadus. Que daí a gente também viu a chegada dos sadus. Porque daí o governo, o que que ele fez? Ele separou os sadus que moram nos Himalaias. Porque tem dois tipos de sadus. Tem sadus que vivem na cidade. Tá? Que você, quando veio aqui em Hitchikest, você viu. Sadus aqui. E os sadus que vivem nos Himalaias. Peladão. Vestido de cinzas. De cinzas de corpos queimados. Que eles adoram passar cinzas de corpos queimados no corpo. Né? Por quê? Lembrando que o corpo é perecível. Que esse corpo um dia se vai. Pra eles nunca esquecerem. Porque eles têm uma vida de práticas espirituais muito severas. Né? Esse isolamento é muito severo. Então, é uma escolha que eles fizeram. E sabe Deus as histórias das almas dessas pessoas. Então, esses sadus, eles foram protegidos pelo governo. Que normalmente é misturado com o povo, né? Então, a gente esperou esses sadus virem. Que foi depois do banho. Esperamos horas e horas e horas. Acho que chegamos às cinco da manhã. Eles desceram às dez da manhã. Então, tinha cordão de isolamento pra eles passarem. E a gente via eles juntos ali. Como se fosse um carnaval, parecia, sabe? Aquela passeata, assim, de carnaval acontecendo. Assim, eles descendo. Então, eu vi imagens da internet de multidão, assim, de sadus que eu não vi. Não vi acontecer. Então, eu fiquei um pouquinho pensativa nessas imagens da internet. O quanto eles realmente retratam. Ou o quanto eles querem fazer um pouco de sensacionalismo. Sem dúvida. Até porque nós ficamos aqui no Brasil, né? Recebemos essa imagem. Eu conheço como é que a mídia funciona. Questão do sensacionalismo, né? Falaram, né? Que milhares foram contaminados por conta do festival. Mas você que esteve no festival, pode nos falar em primeira mão. Pelo que você está falando, não foi isso. Essa aglomeração, essa... É, se você olhar os nossos vídeos, aí eu vi a aglomeração também um pouco mais do que eu tinha visto pessoalmente. Porque quando você vê, você olha você e você olha a pessoa que está do teu lado com uma certa distância, é uma coisa. Aí você olha e essa mesma cena vista de longe, você vai ter a sensação que está todo mundo grudado um no outro, entendeu? Então, por exemplo, quando eu via do outro lado do rio, eu tinha a sensação que estava todo mundo bem grudadinho um no outro. E do lado de cá, não. Porque não tinha ninguém grudado do meu lado. Então, é uma questão também de ângulo de visão. De você ver... Aí quando você vê assim, você vê todo mundo juntinho. Mas quando você está no local, não é tanto. Mas tem a questão, claro, eu acho, de proteção. A gente sentiu uma aura de proteção. Eu acho que também existe a questão kármica de cada um. Porque ninguém, Jamil, ninguém passa para o outro lado antes da hora. Covid, sem Covid, ninguém. Não é... Se passar, é porque chegou a hora de passar. Por exemplo, nesse cordão, quando aconteceu a descida dos sadus, ele tinha um corredor vazio, aonde só ficavam guardas. A rua, onde estavam os sadus, um metro, mais ou menos, aonde ficavam os guardas. E o outro lado, as pessoas, os indianos, a população. A gente entrou, sem saber direito, aonde estavam os guardas. Nenhum guarda tirou a gente dali. A gente ficou o tempo todo somente nós e os guardas. E a gente ficou andando ali no meio deles, né? Dos guardas, que é bem pouquinho, né? Em comparação com a multidão que estava do outro lado. E na hora que a gente cansou, que a gente queria ir embora, os guardas começaram a tirar a gente. Sai, 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 sai. O teu lugar não é aqui. Pula, pula, passa para lá, passa para lá. Que coisa mais? Que coisa é essa que aconteceu? Que enquanto a gente queria, a gente ficou ali. E quando a gente decidiu ir embora, na nossa mente, decidiu ir embora. E eles começaram a tirar a gente dali, todos. Um, depois o outro, depois o outro. Que coisa que é essa, né? Outra coisa que aconteceu, assim, são coisinhas pequenininhas, né? Mas que dão sinais. Por exemplo, eu falei, amor, tinha um sadu, não desses lá de cima, desses aqui de baixo. Que era o popstar. Tinha um sadu popstar lá, sabe? Um sadu popstar, porque ele carregava 40 quilos de rudrasca. 40 quilos de rudrasca. E daí ele caminhava no meio do povo, e o povo todo ali querendo falar com ele, a imprensa em cima dele e tal, né? E aí eu falei, amor, eu queria uma foto com o sadu, né? Deu morrer, não, agora já passou, deixa, agora ele já tá longe. Cinco minutos depois, ele se aproximou de mim. Pra tirar foto. Eu falei, eu falei, não é possível. Eu tenho que cuidar com o que eu penso, com o que eu desejo. Então, existe assim, Jamil, uma força, tá certo? Existe Covid, existe toda essa questão, mas existe uma fé que eu acredito que é pra além da compreensão humana. Não é possível, Jamil, eu acredito particularmente, abrindo meu coração, Não é possível que toda essa oração, toda essa fé deste povo, não vá trazer alguma consequência positiva. Não é possível, é questão matemática. Ou se não, então joguemos todos fora o poder da oração. Então, se você não acredita que esse cumbamela trouxe algum benefício pra humanidade, então pra que você tá rezando? Então, porque esses peregrinos que vêm pra cá, eles fazem, existe muita austeridade pra chegar até ali. Eles passam, às vezes eles vêm a pé de longe. Eles viajam, eles dormem nas cidades, no chão. Eles sabem, é austeridade mesmo. E não precisa ir longe. Hoje, a irmã da mãe do Mohan, que tá hospedada junto com a gente na casa da mãe do Mohan, depois que passaram os dois banhos, o dia 12 e o dia 14, conversando com a senhorinha que tá ali todo dia fazendo o seu ritualzinho, de noite, de manhã e de noite, super religiosa, a gente descobriu que ela foi no cumbamela. E ela foi sozinha pro cumbamela. E aí agora, todos esses dias, ela vai duas vezes no rio tomar banho. Então, assim, a oração quando você faz de olhos fechados no conforto da tua casa, do teu lar, ela tem um poder. A oração quando você faz, acendendo ritualisticamente, uma vela, um incenso, ele vai ganhando uma certa magnitude. A missa, por exemplo, os rituais, cada ritual, cada religião que coloca rituais na oração, pra que que é o ritual? É pra amplificar, porque você coloca ação. Não é só tua mente, é tua mente, é tua fala, é teu corpo. E você ora com todos esses elementos. Então, o cumbamela não é nada mais, nada menos do que uma oração coletiva. Se essas pessoas todas têm consciência desse panorama que eu esbocei aqui, né? Timidamente esbocei o significado, talvez eles não tenham tanta consciência, evolução da consciência, 144 anos. Essa senhorinha, por exemplo, né? Que mora, que é a tia do Mohan. Talvez ela não tenha essa consciência, mas ela tenha a consciência da fé. A gente não pode, ah, não sente medo, então não se cuida. Não é isso, não é apologia, não se cuidar, muito pelo contrário. Eu posso até abrir aqui, eu sou a favor do isolamento, eu sou a favor de fechar tudo, eu sou a favor disso. Mas tem momentos, esse momento, no meu ponto de vista, e é isso que me trouxe até a Índia, neste momento, tem momentos em que ultrapassa essa questão lógica. Talvez os noticiários não digam isso, porque a gente não sabe o que eles vão dizer, o que eles querem dizer. Talvez os noticiários não digam isso. Mas eu tenho, eu guardo aqui no meu coração que as bênçãos que a humanidade está recebendo, elas são grandes. Porque não só o Kumbamela, mas a ancoragem da espiritualidade no planeta, eu acho que a Índia contribui muito para ancorar essa espiritualidade nesse planeta. Olha, e não só contribui, que a Índia é considerada a mãe espiritual da humanidade. Tantas religiões a ter aqui, né? Com certeza. E nesse finalzinho de programa, Rebeca, eu quero aproveitar para falar, para lembrar, que a Rebeca é proprietária da Govinda Turismo, que é uma empresa diferenciada, especializada em viagens à Ásia, né? Claro que o foco principal, talvez, seja a Índia, mas ela faz para Butão, para Nepal, para o Tibete, para a Tailândia. E não são viagens convencionais, são viagens de transformação. Ela falou várias vezes do Mohan, para quem não sabe, o Mohan é o marido dela, ela é casada com um indiano, mas que fala perfeitamente português, uma figura fantástica, que inclusive passou aí algumas vezes, nós vimos ele, ele está aí com você. Chama o Mohan para dar um tchauzinho aí para o pessoal. É, tem a paixão. Uma pessoa maravilhosa. Olá, tem o Mohan. Temos que colocar o trechinho do Mohan, a hora que ele tem aquela emoção bonita, quando ele mergulhou lá. Sim. Eu queria perguntar se você está oferecendo, apesar da pandemia, se a Govinda continua oferecendo os pacotes, para as pessoas poderem se inserir em uma dessas viagens, que isso eu posso atestar, porque eu vivi uma delas. Você não volta da mesma forma que você foi. É uma transformação alquímica para a vida, não é nem para alguns anos, é para a vida. Então, faço votos que vocês viajem com a Govinda, que vocês conheçam a Rebeca, o Mohan, que vocês passem por todas essas experiências que a Govinda oferece, de uma forma tão amorosa, tão dedicada, porque é uma experiência para a vida. Então, vocês estão oferecendo, Rebeca, os pacotes, como é que o pessoal faz? Nós estamos com o nosso calendário de viagens, a partir do ano que vem, no aguardo das coisas se firmarem no cenário internacional de turismo. Então, a Índia, a gente viaja para cá ou no começo do ano ou no final. Então, se por acaso os primeiros grupos, janeiro, fevereiro e março, ainda não puderem, aí é só no segundo semestre, no meio, nesta época é muito calor, abril aqui, agora, por exemplo, 35, 40 graus, depois vem monções, chove todo dia. Então, no meio do ano, entre abril e setembro, não dá para vir para a Índia e nem para a Ásia, para a maioria, para a Tailândia, por exemplo. Só se for montanhas, Himalaias, aí dá. Por exemplo, o Tibete, dá, porque aí lá é montanhas, aí não está tão calor. Mas aqui embaixo, na Índia, daí tem que ser ou no começo ou no final do ano. Então, sim, nós estamos com as inscrições abertas, quem quiser já se planejar, mas sabendo que ainda a gente pode ter que transferir o grupo. Então, a gente está trabalhando sempre com duas alternativas de saída, para o primeiro semestre ou para o segundo semestre. Mas, para quem está com o coração muito ansioso para poder vir, nós estamos lançando em primeira mão aqui para você, a gente não falou ainda para ninguém, né? Trazer as pessoas via online. Então, transmitir um pouco dessa experiência, dessa Índia, ao vivo. Então, a gente está idealizando algumas experiências, por exemplo, a visita até do último banho do Cumbamela, a gente vai levar um grupo ao vivo, online, que vai acontecer dia 27 de abril. No Brasil, será dia 26 de abril à noite, e aqui será dia 27 de manhã. Então, quem quiser estar com a gente, ao vivo, no último banho do Cumbamela, vai ser possível. Então, é uma forma da gente poder encurtar um pouco essa espera, ou amenizar um pouco os corações ansiosos de conhecer. Agora, falando mais da Índia, de conhecer a Índia, ter um gostinho a mais visitando a gente, com a gente virtualmente. Tem sido, eu tenho feito, a gente tem feito via Instagram e Facebook, só pelos stories, as pessoas já têm dado muito feedback, tem se sentido aqui, tem se sentido viajando com a gente. Então, é daí que nos deu o clique, da gente poder ampliar, fazer uma experiência um pouco maior desse mergulho por aqui. Olha que fantástico, pessoal. Então, vamos nos programar para viver com a Rebeca, ainda que online, mas não existe tempo e espaço, a energia será a mesma, para já participar desse próximo banho, desse Cumbamela, ainda que online. Será dia 27 aqui no Brasil, Rebeca? 26, 26 no Brasil. 26 no Brasil. 26, 26 à noite, que vai ser 27 de madrugada aqui. Perfeito, vamos acompanhar você. Eu estou colocando todos os dados da Govinda, da Rebeca, para as pessoas poderem acompanhar. E só tenho a te agradecer, minha querida amiga, a você, Omohan, por essa missão maravilhosa que vocês têm espiritual de transformar as pessoas e trazer um pouco da Índia, dessa Índia mística, sagrada, mãe espiritual do planeta para todos nós. Gratidão, Jamil. Profunda gratidão e seguimos juntos aí. Com certeza. Namastê, que assim seja. Namastê, que assim seja. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço. Não se esqueça de se inscrever, deixar o joinha. Bom, você já sabe, tudo isso é importante para a gente. Escreve aí o que você achou da entrevista da Rebeca. Se prepara para participar dos eventos online com ela, com o Omohan. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. e até o nosso próximo encontro.